Olá, tudo bem? Estou aqui atrás desse muro que eu estou colocando na mão, do outro lado é a cidade. Aqui é um muro que separa, um muro baixinho, um metro e meio talvez do outro lado, de uma parte aqui que dá no rio Jaguari. E eu, munido de boas intenções, resolvi dar uma limpada nesse lugar, então vou mostrar aqui o lixo que tenho catado. As pessoas vêm aqui simplesmente arremessam garrafas, lixo de banheiro, tudo. Aqui já está limpo né, deu uma limpada boa. E tem esses cipózinhos aqui ó, esses cipózinhos. Quando a gente pega o lixo, não sei se dá para perceber, mas o lixo está embrenhado com o cipó. Então quando você pega, estou usando luva para fazer isso, tirei só para filmar. Quando você pega com a mão, o lixo, o cipózinho, quase como que conspira contra a sua intenção de limpar o rio. Parece tudo embrenhado. Peguei sacos plásticos que a sacola aonde você segura né, a alça, estava passada por um cipózinho desse enorme, que ia embora, ia embora longe. Segurando, como se fosse sempre segurando e mantendo o lixo aqui. Aí eu estava pensando nessas pessoas que não têm noção ambientalista, que surgem, que agem como animais. Estava pensando em animais. Eu pensei comigo, animal é uma coisa acoplada com a natureza. E lembrei também de um vídeo do George Carlin, que é um humorista, falando que a natureza criou o homem porque ela precisava de plástico. Por alguma razão ela precisa de plástico, então ela criou o homem para fazer plástico. E aí quando tiver plástico suficiente, acaba com a humanidade, porque a única razão de se ter plástico, de se ter a humanidade, é para criar plástico. A gente tem criado bilhões de toneladas, uma coisa assim, são várias muralhas da China, pelo que eu vi uma vez em um post, em plástico, que a humanidade já criou. A gente tem criado incessantemente. Eu limpando aqui, estava vendo que é como se a natureza segurasse o plástico. Ela não quer que o plástico vá embora, ela quer acoplar, ela quer aquilo. Plástico é um hidrocarboneto, né? Ele é feito de hidróxido de carbono, ele é de hidrogênio de carbono, material da vida, né? Na verdade, vem dos fósseis, né? O processo lá todo químico que destila aí, se separa em diferentes moléculas, né? Que são utilizadas aí, da mesma maneira que a madeira serve como combustível, a gasolina, né? O querosene, todos esses... O plástico pega fogo bem... E eu estava pensando nisso, o quanto que no final das contas eu não estava errado, né? Não estou dizendo que eu vou mudar a minha maneira de agir, mas... O quanto que eu não estava errado, e talvez até sendo um pouco arrogante, no sentido de que achando o que é bom, o que é bom para a natureza, talvez a gente está pensando mesmo, como o George Carlin falou, o que é bom para mim. O que é bom para mim é esse negócio limpo, sem esse lixo, sem... Com a natureza bonita, né? Do jeito que é, mas será que não existe um propósito mais complexo, mais a longo... A longo prazo que eu não sei, né? Que a gente não sabe. E, na verdade, as pessoas agindo dessa maneira intuitivamente, né? Maneira animalesca, né? De jogar lixo, de não estar nem aí, de ter caco de vida, tudo isso. Será que isso não é um processo que está acoplado? Porque, afinal de contas, nós somos animais, estamos aqui, né? Fazemos parte desse ecossistema. Então, o quanto será que disso daí não está conectado, né? Eu estava pensando nisso aqui, enquanto eu limpar, eu resolvi gravar um vídeo antes que... Não só antes que suma a ideia, como também gravar no local, né? Muito melhor gravar o que eu estou fazendo aqui, exatamente aonde eu estou fazendo, do que... Do que depois contar, né? Contar a história. Então, fica esse questionamento, né? Será que, no final das contas, os ambientalistas são aqueles que agem contra o ambientalismo? Eles estão num processo maior, que talvez até o Carlin falou, é de fazer sujar desse jeito que a gente chama de sujar, né? Criar todo esse caos para depois sumir a humanidade e ela cumpriu a função dela aí de ressintetizar o petróleo. Porque uma coisa muito interessante saber antes, assim, 200 anos atrás, quando o petróleo não era explorado, ele era um problema sério, né? Ele tinha rachaduras sub-oceânicas que eliminavam o petróleo na Califórnia, no Arizona, no Texas, né? Tinha fazendas que brotavam, assim, o óleo da terra, que era altamente intoxicante, matava, né? A fauna, a flora, aquilo é um veneno, né? Um óleo, imagina, brotando o querosene da terra, né? E será que o processo todo nosso de utilização maciça, em larga escala, desses combustíveis fósseis, na verdade é um processo da natureza, a gente está conectado à natureza, para limpar isso tudo, para reciclar, né? Todas as jazidas, que nem quando, na década de 70, as pessoas falavam que o petróleo ia durar mais 30 anos, depois ia durar mais 100 anos, depois ia durar mais 1000. Agora tem petróleo em tudo quanto é lugar. Toda hora a gente acha uma, a humanidade, né? Acha jazidas novas, com mais petróleo, tem quase que, parece uma fonte inesgotável, né? E é renovável, fala assim, não é um combustível renovável, uma fonte renovável, que é o álcool, né? Porque nasce mais cana toda hora, mas o petróleo também está sendo feito no momento. Só que é um processo mais longo, certo? Ele é mais demorado, imagina que é um vinho que tem que ficar aí muitos anos para ficar bom, mas a quantidade de vinho sendo produzido é imensa, então sempre vai ter um vinho pronto, disponível. Então, quanto disso, na verdade, não tem algum significado? Não com isso, como eu falei, que eu vou mudar a minha maneira de ser. Vou continuar limpando, vou continuar zelando, vou continuar tirando plásticos e tudo, mas por mim, porque eu acho que isso é um ambiente melhor para o ser humano. Talvez o que nós estejamos fazendo é ir contra o processo natural de grande produção, distribuição desse plástico e extinção, né? E final da raça humana. O que a gente vê numa pandemia como essa, como é fácil acabar a raça humana, né? Uma bobagem de um vírus, um vírus tonto, que mata 1%, já dá essa calamidade, todo mundo de máscara, todo mundo desesperado. Imagina se eu matasse 10 vezes mais, seria pouco ainda, seria 10%. Imagina isso, né? Então a gente é muito frágil, muito fácil de ser eliminado. Eu vejo aqui, para eu fazer essa bobagem aqui, eu preciso colocar galocha, eu preciso colocar luva de couro, porque a gente é frágil, a pele muito tenra, qualquer inseto pica, olha aqui um tentando me picar agora. Enfim, era isso que eu queria dizer, tá? Pensando nessas questões. Um abraço, até a próxima. Ah, hoje é maio de 2020.